Aqui, a tenda dos Estados Unidos Onde será o Jambri de 2019 O próximo Jambri vai ser no Japão Esse aqui Tenda dos Estados Unidos Olá, diga olá para o Brasil É uma transmissão para o Brasil Olá Como você está? Bom de ver você Bom de ver você também Obrigado Você tem um bom dia hoje Ok Você tem alguns frisbees? Eu vou voltar amanhã Ok Amanhã eu vou pegar um friso Para alguém lá do meu grupo Vamos passar agora aqui Pela Espanha Essa bandeira aqui então Deve ser da Espanha Por isso que eu não reconheci Ficou mudando Vamos ver O que está acontecendo aqui na Espanha Olá para o Brasil Olá Brasil Olá Olá Catalunha Catalunha? Catalunha e Espanha Olá 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 de Espanha Olá de Espanha Olá Brasil Brasil Larga, chavale Ronaldinho É, Ronaldinho Campeões do mundo hoje São vocês Os outros Os campiões Não, não pode ser A ver Não, mentira Um saludo a Brasil Está bueno Está bueno Só o que dá Está bueno Não, não traga Se você quer aí Saludo a Brasil Direto aí Olá Brasil Olá Brasil Olá Olá Brasil Olá Brasil E, gracias Vamos passar por aí Ah, a tenda do Brasil está bem ali Vamos ver Vocês querem ver outros países, né Ou querem ver o Brasil também Estão cansados do Brasil? Vamos conhecer o Brasil Com certeza Vai ter alguma coisa de futebol Eu só não sei onde eu vou achar Deve ter um joguinho aqui de fazer gol nesse Goleirinho Goleirinho Fuleiro Tenda do Brasil Vocês já conhecem muito do Brasil Não vou me aprofundar nessa tenda não Deve ter o que aí? Feijoada Brigadeiro Certeza Mandando Acho que essa casinha aqui é da Holanda Olá 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 Português? É verdade De Portugal Olha aí Nossos Nossos primos É isso mesmo É uma tenda da Holanda Além do restaurante Eles têm uma tenda Tá começando a chover Pessoal Acho que eu vou ter que parar essa transmissão Bem aqui na porta da Coreia do Sul Vamos ver Quanto eu ando antes da chuva ficar mais pesado Suíça Excelente pra esquiar Olá Brasil Olá Brasil Bem-vindo Olá Brasil Olá Brasil Como você está fazendo? Olá Olá Vamos conhecer a Suíça Vamos conhecer a Suíça Vamos conhecer a Suíça Ah Você tem chocolate? Sim Para você Ah Ah Acabou o chocolate Acabou o chocolate Eu acho Ah Hi Scotty Suíça Suíça é muito bom para esquiar Sim É muito bom para esquiar Ah Chocolate Grazie Thank you Ganhou um chocolate da Suíça Uma mais Ah Será que eu quero mais um chocolate? Nós temos quatro línguas French German Italiano Italiano Rettogomanisch A muito pequena língua da Suíça A melhor língua da Suíça A melhor língua da Suíça Meu Deus É muito bom Você tem dois? Não Eu quero usar o último jamboree 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 O único jamboree Ninguém tem o outro jamboree Oh, por que? Esse é o jamboree Esse é o jamboree Esse é o jamboree Esse é o jamboree Gosto muito Oh, o lenço da Suíça Vamos ver o O seu jamboree Para o Brasil Show Lenço muito bacana desse Aqui na frente É a melhor parte disso Será que eu consigo um lenço desse? Obrigado 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 Tchau